É verdade. Você sabe que isso sempre houve no Brasil, não é, Fabíola? Nós tivemos um hiato de solidariedade, um hiato de anormalidade, que foi o mandato do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro foi o inadmissível levado às fronteiras do inaceitável. Então, ali tivemos realmente o absurdo. Era um homem que perguntava, e daí, diante dos cadáveres produzidos pela pandemia? Não tinha o menor senso de solidariedade numa enchente na Bahia. Ele estava passando férias em Santa Catarina, andando lá de jet ski, e declarou, espero não ter que interromper minhas férias antes do tempo. E não interrompeu. Depois foi lá, sobrevoou a região, mas já quando a tragédia estava consumada. Depois ele foi, houve um outro problema em Pernambuco. O Bolsonaro foi a Pernambuco, não convidou o governador nem o prefeito, que era de um partido diferente, era do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e foi lá e lembrou a época da pandemia e disse que o governador preferiu ficar em casa. E o governador não foi porque não foi convidado. Então, esta cena, e nós tínhamos ali três partidos, o PT do Lula, o Republicanos do governador Tarcísio, eleito na aba do Bolsonaro, e o PSDB, que o prefeito, o Felipe Augusto, é tucano. Três partidos. E os três gestores, o presidente da República, governador e prefeito, conseguiram abstrair os seus interesses políticos em nome de uma união que foi ditada pela tragédia. A tragédia pede essa união, pede essa responsabilidade compartilhada. Nessa hora, o governante que foi eleito para servir à sociedade, precisa servir na plenitude do termo, na amplitude máxima do termo. Então, não é hora de ficar olhando o partido, de ficar olhando a ideologia de cada um, é hora de trabalhar junto. Agora, isso, Fabíola, que sempre houve antes do Bolsonaro, e volta a existir depois do Bolsonaro, este ato de anormalidade que vivemos durante quatro anos de uma presidência atípica e indesejável, isto é o mínimo que se pode exigir. Então, nós estamos aqui celebrando o mínimo, que é presidente, governador e prefeito cumprindo a sua obrigação de, na primeira hora, se juntar para reduzir, para atenuar os danos, para atenuar o sofrimento.